Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa aula parte 4 da nossa minissérie aqui sobre o simulador de caminhada para a academia. Então, na aula parte 3, que foi a aula passada, a gente começou, pessoal, a fazer as montagens do nosso projeto aqui. Então, nessa aula aqui, a gente vai dar continuidade às montagens, tá? Então, olha só, tem uma coisa que eu queria falar com vocês, que é o seguinte. Na aula passada, na nossa aula parte 3, o que aconteceu? Eu não sei se vocês lembram, mas lá na aula tinha 4 peças, basicamente, que eu não lembrava do que elas se tratavam. Então, eu já vou falar com vocês aqui sobre o que essas peças se tratam aqui, tá? Então, antes da gente iniciar aqui, pessoal, eu só queria pedir para você que está assistindo aqui, antes de a gente começar a entrar no nosso conteúdo aqui, para você deixar o seu like aqui no vídeo. Então, se você está assistindo aqui e ainda não deixou o seu like, é muito importante que você venha aqui embaixo do vídeo e deixe o seu like. Eu sei que é chato ficar pedindo like, todo mundo pede like, mas é muito importante, pessoal, que vocês realmente deixem o like, porque o YouTube, ele entende que vocês estão assistindo o vídeo aqui e estão gostando dele. Você deixando o like, ele entende que vocês estão gostando do vídeo e ele acaba sugerindo o vídeo para mais pessoas. Então, por isso que você deixando o like aqui, você acaba ajudando o meu canal para atingir mais pessoas aí, tá bom? Então, uma forma de você retribuir o conteúdo que eu passo aqui é você vindo aqui e deixando o like embaixo desse vídeo, embaixo de todos os vídeos que você assistir, que você realmente gostar, já começa lá e deixa o seu like. Então, repito mais uma vez aqui, se você ainda não deixou o seu like, vem aqui embaixo e deixa o seu like no vídeo, que isso é uma forma de você me ajudar, tá bom? Então, olha só, pessoal, vamos lá. Na aula parte 3, a gente começou a fazer as montagens do nosso projeto e tiveram lá 4 peças, basicamente, que eu não sabia. Na verdade, não é que eu não sabia, eu não lembrava do que elas eram, do que a gente tinha modelado elas aqui. Então, eu olhei as aulas passadas e eu acabei lembrando. Então, essa peça aqui, a peça 14 e a peça 15 e também a peça 21 e a peça 22 são peças aqui que são de um pino que a gente vai fazer para travar o nosso projeto aqui. Então, eu sei que agora parece estranho, mas conforme a gente for fazendo as montagens aqui, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Então, olha só, a gente vai começar aqui fazendo duas montagens a mais no nosso projeto aqui, que é a montagem, a gente já tem a montagem 002, a 003, a 004, 005, a 006. Então, a gente vai criar a 007 e a 008. Então, vocês vêm aqui no Solidworks de vocês e venham aqui em novo e deem dois cliques em montagem. Então, agora vocês podem vir aqui na área de trabalho, na nossa pasta PMSCA, deem dois cliques nela e vamos pegar aqui, podem selecionar peça e peguem aqui a peça 014 e podem pressionar CTRL e a 015 também. E venham em abrir, então, pressionem em contra, seleciona 014 e 015 e venham em abrir. E agora, selecionem aqui e selecionem aqui que ele vai colocar as duas peças. Então, orientação de vista, isométrica. Agora, venho aqui em montagem, posicionar, vou selecionar esse furo e essa face, já encontramos a relação deconcêntrico. Ok, vou selecionar aqui e vou desmarcar, exibir os planos. Então, agora eu vou selecionar esse plano e esse aqui e vou colocar paralelo. Ok, e vou ocultar aqui. Agora, vou selecionar essa face, essa aqui, já encontramos coincidente. Ok, e vou fechar. E pronto, posso salvar aqui essa nossa montagem. Eu vou clicar aqui no botão direito, exibir lista e ela vai ser a montagem 007. E vou colocar aqui, 007. Vou selecionar 006, só para pegar o código dela e vou salvar como 007. Pronto. Agora, eu posso fechar aqui. Vou vir aqui em novo, dois cliques em montagem novamente. Vou vir em procurar, vou selecionar peça. Vou exibir aqui ícones extra grandes. E eu vou pegar agora a 021. Vou selecionar ela, vou pressionar Ctrl, vou deixar pressionado, manter pressionado. Vou selecionar 022 e vou vir em abrir. E agora, eu largo aqui a 021 e aqui a 022. Então, orientação de vista, isométrica. Posicionar, vou selecionar esse furo, essa face, já encontramos concentro. Ok, vou selecionar aqui e vou exibir planos. Vou selecionar esse plano, esse aqui e vou colocar paralelo. Ok, vou ocultar aqui agora essa face, essa aqui coincidente. Ok, e vou fechar. E pronto, posso salvar. Vou exibir, botar o botão direito, exibir. Lista. Vou pegar 007 só para pegar o código dela. Eu vou colocar aqui 008 e vou dar enter. Vou salvar e vou fechar. Pronto. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? A gente vai começar a fazer a nossa principal montagem aqui, que é a montagem 001. Então, nós vamos lá. Vamos aqui em novo. Dois cliques em montagem. Vou selecionar aqui, montagem. Vou pegar 002 e vou abrir. E vou largar ela aqui. Vou clicar aqui. Larguei ela. Então, orientação de vista, isométrica. Qual montagem eu posso pôr agora? A montagem 002. Então, vou vir aqui e inserir componentes, montagem. Vou pegar a 002. Aliás, a 003, né? A 002. A gente já colocou aqui. Agora, a 003. E eu posso largar ela aqui. E agora, pessoal, é o seguinte. A gente vai definir aqui qual rolamento a gente vai utilizar no nosso projeto. Porque aqui vai um rolamento aqui. Vai um rolamento aqui dentro. Então, a barra que eu utilizei aqui é uma barra de 25 milímetros. Então, eu tenho que utilizar um rolamento que tenha o diâmetro interno dele com 25 milímetros. E o diâmetro externo a gente deixou aqui com 70 milímetros. Então, na verdade, o diâmetro externo aqui é o diâmetro externo do nosso projeto. Então, se eu olhar aqui da peça que vai ao rolamento. Mas, se eu olhar aqui, eu tenho um diâmetro de 50 milímetros. Porque eu queria deixar 10 milímetros de aba aqui, de face aqui sobrando. Então, eu tenho que pegar com um rolamento de aproximadamente 50 milímetros de diâmetro externo. Pode ser mais também, não tem problema. Daí a gente modifica essa peça aqui. Então, agora, pessoal, deixa eu só dar uma olhada aqui no nosso projeto. Tá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no Google. Venho no Google no projeto de vocês. Vocês vão digitar assim, ó. SKF, ó. SKF. Só assim, ó. SKF. Pra quem não sabe, a SKF é uma das... Eu acredito que seja a maior fabricante do mundo de rolamentos. Ela é a maior fabricante de rolamentos, pessoal, no mundo. Eu acredito que seja a maior, tá? E no site da SKF, eles disponibilizam pra gente os 3D dos projetos, pra gente utilizar. Então, eu gosto muito de utilizar o site deles pra pegar o 3D dos rolamentos. Então, olha só. Vocês entram aqui na página da SKF. Vamos aqui em produtos, rolamentos, ó. Rolamentos de esferas. E vocês veem aqui, ó. Rolamento, rígidos de esferas. Que são os rolamentos mais comuns. Selecionem aqui. E aqui ele já mostrou pra gente, ó. Ele mostrou aqui, ó. A página dos rolamentos pra gente selecionar. Então, aqui ele vai mostrando as avas. Ele... Sempre o D aqui, ó. É o diâmetro interno do rolamento. Então, se vocês virem aqui nos filtros, ó. A gente pode colocar o diâmetro do furo. Qual é o diâmetro que a gente quer lá? De 25. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu quero que seja um rolamento que tenha um diâmetro interno de 25 a 25. Porque daí ele vai mostrar só os rolamentos com 25 milímetros de diâmetro interno. E vou aplicar, ó. E ele já mostrou aqui, ó. Toda uma lista com rolamentos com 25 milímetros de diâmetro interno. Então, pelo que eu tô vendo aqui, o... Eu tenho aqui, por exemplo, ó. Esse rolamento aqui, que eu acredito que seja o rolamento que a gente vai utilizar. Que é o 6.005 2Z. O que que quer dizer, pessoal, esse 2Z aqui, ou Z, ó. Que nem aqui, ó. Tem o 6.005 2Z. Isso aqui diz respeito à vedação do rolamento. Quando o rolamento, ele é 2Z, quer dizer que os dois lados dele são vedados. Se eu tenho o rolamento Z, quer dizer que um lado só dele é vedado. Então, depois, quando a gente baixar ali, eu mostro pra vocês, tá? Mas se eu selecionar aqui esse rolamento, ó. O 6.005 2Z. Ali, ó. Essa vedação aqui, ó. Que eu tô dizendo, ó. Então, quando ele é Z, ele tem só de um lado. Do outro lado, não tem. Esse rolamento aqui é 2Z. Ele é vedado dos dois lados. Se eu voltar aqui, ó. Mostrar pra vocês. Ah, ele não perdeu. Se eu pegar o 6.005 Z, o que que acontece? Um lado dele só é vedado, ó. Tá vendo lá? O outro é aberto, ó. Então, ó. Um lado é vedado, o outro é aberto. A gente consegue enxergar as esferas. Então, isso quer dizer o 2Z ali. É a vedação do rolamento. Então, eu sempre procuro utilizar nos meus projetos os rolamentos 2Z. Porque o valor, pessoal, de rolamento Z ou pro 2Z, ele varia pouca coisa ali. Não é nada absurdo, entende? Então, eu geralmente pego sempre o 2Z. Então, eu tenho aqui o rolamento 6.005 2Z, que é um rolamento que eu acredito que a gente possa usar. O diâmetro externo dele é 47 milímetros. Então, a gente poderia usar ele. Vamos ver se tem outro aqui, ó. Tem o... Se eu avançar aqui... Tem o 6.205 2Z, ó. Que ele é um rolamento que tem 25 diâmetro interno. E... O D aqui, ó. 52, que é o diâmetro externo. E a largura dele é 15. Então, aqui tem a carga que ele suporta, estática. Isso aqui é quilonewton, tá, pessoal? Então, assim... Ele tá mais que superdimensionado pro nosso projeto aqui. Mas é isso que eu falo. A diferença do valor de um rolamento muito pequeno pra um muito grande, ela não é muito grande, essa diferença. Nesse caso aqui, no rolamento de, sei lá, 15 milímetros de diâmetro interno, pra um de 25 não é tanta diferença assim no valor, tá? Então, por isso que a gente vai usar um de 25, porque foi a barra que a gente utilizou lá. Bom, aqui vai só aumentando, ó, o diâmetro externo dele. Tem o rolamento W. Então, na verdade, pessoal, vamos utilizar aquele rolamento lá que a gente pegou. O 6.005 2Z. Que ele tem 25, é o diâmetro interno dele. 47 é o diâmetro externo. E 12 é a espessura dele. Então, eu vou selecionar ele aqui. E aí, a gente cai aqui nele, ó. E aí, se eu vir aqui, ó, em CAD... E eu colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui 3D, eu posso pôr parasolid, ó, pegar o parasolid. E eu venho aqui em download de CAD. E aí, eu vou colocar lá na minha área de trabalho, ó. Posso ser aqui na minha área de trabalho. Ó, e eu vou salvá-lo. Então, ele disponibilizou pra mim aqui um arquivo RAR. Então, vocês têm que ter o WinRAR instalado, ou o WinZip também, instalado no computador de vocês. Que é o programa que a gente utiliza pra descompactar esse arquivo aqui. Então, eu vou vir aqui com o botão direito. Extract here. Ele vai extrair aqui, ó. Então, eu vou selecionar aqui pra deletar. E aqui também pra deletar. E tá aqui o nosso rolamento. Agora, o que que eu faço? Eu venho aqui e dou dois cliques em cima dele pra abrir ele? Não, não é isso que eu faço. Eu venho aqui no Solidworks. E aí, que muita gente erra, pessoal. Você tem que vir no Solidworks. Em abrir, ó. Venho aqui, coloquem todos os arquivos. E vamos na área de trabalho, ó. E abram aqui o rolamento, ó. Dois cliques nele. É assim que a gente abre um arquivo para Solid. E tá aqui o nosso rolamento, ó. 3D dele. Se eu ocultar aqui, ó. Ali os rolamentos, ó. Então, ele tá completo aqui, ó. Vou dar um Ctrl Z e pronto, ó. Só que eu vou salvar ele como montagem? Não, eu salvo ele como peça. Não tem necessidade de eu salvar ele como montagem. Porque eu não vou ficar girando ele. Não vou ficar fazendo nada do tipo. Porque se eu salvar ele como montagem, como peça, ele fica num tamanho. Ele fica, o tamanho dele, digamos assim, ele fica um arquivo menor, pessoal. Que um arquivo de montagem. Porque o arquivo de montagem, ele vai salvar todas as peças. Vai criar uma montagem lá. Então, o tamanho disso tudo fica maior. Então, a gente salva sempre como peça. Tá? Mais uma dica para vocês aí. Então, eu venho aqui em arquivo, salvar como, e eu coloco aqui, ó, parte, que seria a peça. E eu venho na nossa pasta aqui, ó, e vou salvar ele aqui. Eu posso até tirar esse SKF inicial, ó, e deixo só 6.005 2E. E vou salvar, ó, como peça. E aqui, eu posso fechar, ó. Fechar, não vou salvar, e pronto. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou adequar essa nossa peça para o nosso rolamento lá. Então, eu vou abri-la aqui e vou adequar ela, ó. Lembra que eu falei para vocês que a gente só modela aqui e depois a gente vai ajustando? Então, é isso aí, ó. Eu venho aqui na revolução, botão direito, editar esboço. Bom, vamos lá, ó. Qual é o diâmetro que eu falei, que a gente pegou no nosso diâmetro externo do nosso rolamento? O rolamento vai aqui, ó, aqui e aqui. O diâmetro externo dele é 47. Então, dois cliques aqui, 47. O diâmetro, a largura dele aqui, ó, é 12. E vou dar Enter, ó. 12, ficou 12 aqui, 12 aqui, onde vai o nosso rolamento e vou confirmar. Pessoal, uma coisa muito importante que eu quero informar para vocês aqui, ó. Sempre quando a gente vai colocar um rolamento num projeto ou uma bucha, essa rolamento, bucha ou assento aqui, ó, lojamento para rolamento, isso aqui a gente tem que colocar tolerância nisso aqui. Por exemplo, tolerância para fura, para rolamento e furo, geralmente é um H7 que a gente usa. Tá? Então, assim, uma coisa muito importante, ó. As tolerâncias, a gente coloca elas nos detalhamentos dos projetos. Então, esse projeto aqui, se ele fosse fabricado, a gente ia gerar o detalhamento dele, que é pegar esse projeto aqui e colocar ele na folha de desenho. Eu pego ele, detalho lá, coloco as dimensões numa folha de desenho, detalho as montagens e tudo mais, e mando para a fábrica, para o pessoal produzir. E lá nesse detalhamento, na folha, a gente coloca lá a tolerância do projeto. Ah, é H7, ah, é um eixo, é G6, por exemplo, J6 também, são tolerâncias de eixo. Tem vários tipos de tolerância. De repente, o que é a peça ou a funcionalidade, o nível de precisão do projeto é uma determinada tolerância que a gente utiliza. Então, assim, ó, a tolerância, ela vai no detalhamento, ela não vai no 3D. O 3D, quando vocês vão fazer, por exemplo, aqui, ó, vai um rolamento aqui, e o diâmetro externo do rolamento é 47 milímetros. Qual o diâmetro que eu vou colocar aqui no 3D? Não vai ser 47,02, por exemplo, se eu fosse colocar uma tolerância. Não, eu vou colocar 47. Eu vou colocar exatamente a medida do rolamento. Ah, se eu vou fazer uma bucha, eu coloco exatamente a medida da bucha no 3D. Repito, a tolerância, o valor da tolerância, ela vai lá no detalhamento. Tá bom? Então, sempre no 3D, eu vou colocar o valor exato. Ah, se o rolamento tem 50 de diâmetro externo, aqui o alojamento dele vai ser com 50. Ah, o diâmetro interno do meu rolamento é 25. Qual vai ser o diâmetro do eixo no 3D? 25 também. E a tolerância, ela vai lá no detalhamento. Então, tudo isso, pessoal, detalhamento, tolerância, são coisas que eu ensino dentro do meu curso, que é o método Medinja. Então, eu estou só abrindo um parênteses para vocês aqui, para dizer que eu tenho um curso chamado Método Medinja. E detalhamento é uma coisa que eu ensino muito a fundo dentro do método Medinja. Ensino lá a tolerância. Todas essas tolerâncias que eu falei para vocês, eu ensino lá. Tolerância, simbologia de soldagem, detalhamento de peça, de montagem. Enfim, isso é só uma parte do que é abordado dentro do método Medinja. Então, para quem não sabe, no método Medinja eu ensino todo o processo de desenvolvimento de projetos mecânicos. Ou seja, eu ensino a parte de pensamento para projetar, que é vocês sentarem na frente do computador e criar solução para um projeto. E depois eu ensino todo o desenvolvimento no Solidworks, que é a parte de modelagem, montagem, simulação no Solidworks Simulation, aplicando cargas lá no projeto e detalhamento. Tudo isso é ensinado dentro do método Medinja. Então, lá eu simulo como se um cliente tivesse entrado em contato comigo, eu aplico a minha metodologia, crio a solução para o projeto, depois eu modelo, monto, simulo e detalho esse projeto. E além disso, tem módulos extras lá, onde eu renderizo o projeto, que é como a gente cria aquelas imagens bonitas de um projeto para colocar em sites. Então, todo o processo de desenvolvimento de projetos mecânicos eu ensino dentro do meu curso, que é o método Medinja. Então, se você que está assistindo aqui quer ser 100% capaz de desenvolver projetos mecânicos no Solidworks, eu convido você a participar de uma futura turma do método Medinja. Porque o método Medinja, pessoal, eu não abro turma a qualquer momento, então eu abro pouquíssimas turmas ao longo do ano. Então, se você tem interesse de entrar em uma futura turma do método Medinja, é só você vir aqui na descrição do vídeo, clicar no link que tem aqui sobre o método Medinja, você vai cair em uma página, nessa página você coloca seu e-mail lá e você vai estar automaticamente cadastrado. E aí você vai ser notificado quando eu abrir uma turma do método Medinja, tá bom? Então, se você tem interesse, se pré-cadastra aqui embaixo, tá? Então, eu falei, pessoal, do método Medinja para vocês, dessa abordagem aí, porque a gente falou de coisas que são importantes aqui no processo de desenvolvimento de projetos mecânicos, como tolerância, como detalhamento, que são coisas muito importantes, tá bom? Então, eu só falei, abri esse parênteses aí com vocês aqui, tá? Então, a gente já ajustou nossa peça aqui, então vamos salvar e vamos fechar. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Montagem, Inserir Componentes, vou vir aqui em Peça e vou pegar o nosso rolamento, tá vendo ali? 6.005, 2e. Eu posso até fazer o seguinte, ó, criar uma pasta aqui dentro, ó, olha só o que vocês podem fazer. Vamos entrar aqui na nossa pasta, do nosso projeto. Ah, esse aqui, ó, o para-solid vocês podem deletar, tá? Que estava aqui. Então, eu vou vir aqui no nosso projeto, ó, botão direito, novo, pasta. Vou criar uma pasta com o nome de Componentes. E aí, tudo que é parafuso, porca, arruela, itens assim, ó, eu vou colocar aqui dentro, ó. Ó, arrastei pra ali o nosso rolamento. E vou fechar aqui. Agora, tá aqui o nosso projeto, ó, e eu venho aqui em Inserir Componentes, Peça e vou pegar aqui, ó, Componentes. Vou selecionar ele, Abrir. E vou largar ele aqui, ó, o nosso rolamento, ó. E vou clicar com o botão direito e vou girar ele. E agora, vou selecionar ele, vou abrir ele e vou exibir aqui algum plano que corte ele ao meio. Pegar aqui o plano frontal, selecionar ele, exibir e vou salvá-lo. Ah, André, por que que tu exibiu o plano frontal? Já vou mostrar pra vocês. Vou vir aqui em Posicionar, vou selecionar essa face. E essa aqui, já encontramos a relação de concêntrico. Vou arrastar pra cá, vou selecionar essa face. E essa aqui, já encontramos coincidente. Ok. Olha só. Se eu deixar o meu rolamento assim, ó, tá faltando um posicionamento pra ele. Porque ele tá girando aqui, ó. Se eu vir aqui na montagem 003, botão direito e fixar ela, ó, ela tá fixa. Mas o meu rolamento, ó, ele tá girando ali, ó. Então, tá faltando posicionamento pra ele. Se eu não posicionar ele, a minha montagem não vai ficar totalmente definida aqui embaixo, ó. Quer ver, ó? Se eu girar ele, ele tá girando, ó. Tá vendo o plano ali, ó? Ele tá girando, ó. Então, eu viro aqui em Posicionar, vou selecionar esse plano. Esse aqui e vou colocar paralelo, ó. Ok. E vou fechar. E aí, eu vou selecionar aqui e vou ocultá-la. E agora, eu venho aqui na montagem 003 e posso flutuar ela. Porque eu tinha fixado ela só pra mostrar pra vocês. Ela tá solta ainda, ó. Tá? E agora, eu vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado. Vou selecionar aqui e vou arrastar pra cá, ó. Fiz uma cópia. Posicionar. Vou selecionar essa face. Essa aqui, já encontramos a relação de concêntrico. Ok. Vou arrastar pra cá. Agora, essa face. E essa aqui, já encontramos coincidente. Ok. Vou desmarcar aqui e vou selecionar esse plano. Esse aqui, vou colocar paralelo. Ok. E vou fechar e vou ocultá-la. Então, orientação de vista, isométrica. E agora, eu posso vir aqui em Posicionar. Vou selecionar o furo do rolamento. E aqui, ó. Já encontramos concêntrico, ó. Ok. Vou arrastar pra cá, ó. Agora, eu posso selecionar essa face. E essa aqui. Vou colocar uma distância. Bom, eu posso deixar coincidente elas ali, não tem problema. Ok. Então, orientação de vista, isométrica. Eu posso vir aqui, pessoal. É colocar sombreado como estilo de exibição. Porque daí não pesa tanto o SolidWorks de vocês. Não começa a pesar, tá? E aqui tá, ó. Nossa peça, ó. Isso aqui que é pra fazer a nossa montagem. Essa peça aqui, eu posso dar dois cliques nela. E aumentar ela já, ó. Vou dar dois cliques aqui. E vou aumentar ela mais 30 milímetros. Depois a gente arruma. Ó. Depois a gente vai ver uma solução pra cá. Perfeito. E agora, o que que a gente vai fazer, ó. Eu vou vir aqui. Vou exibir aqui os planos. Eu vou vir em posicionar. Eu vou selecionar esse plano dessa peça aqui. E pode ser esse plano aqui, ó. E eu vou colocar paralela. E vou fechar. Claro que depois a gente vai analisar o movimento aqui do nosso projeto. A gente vai soltar ela e vai girar ela aqui. Mas por enquanto é só pra deixar assim. Pra gente pré-montar o nosso projeto aqui, tá? Então agora eu vou pressionar CTRL. Manter CTRL pressionado. Eu vou deixar a seta do mouse em cima da 0013. E vou arrastar ela pra cá, ó. Fiz uma cópia dela. O que que eu vou fazer agora? Eu vou girar ela assim, ó. Pra ficar uma no espelho da outra, ó. E aí eu venho aqui, ó. Inserir componentes. Peça. Vou pegar o nosso rolamento dentro da pasta componentes. E vou largar ele aqui, ó. Botão direito. Vou girar. Posicionar. Vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos com o centro. Ok. Vou arrastar pra cá. Agora essa face. Essa aqui já encontramos com esse dente. E agora eu vou desmarcar aqui. Vou selecionar. Colocar esse plano. Esse plano. Esse aqui. Vou colocar paralelo. Ok. E vou fechar. Vou ocultar. Eu vou pressionar CTRL. Vou manter CTRL pressionado. Vou deixar a seta aqui em cima do rolamento. Vou arrastar pra cá. Vou fazer uma cópia dele. Vou clicar aqui fora. Vou soltar CTRL. Posicionar. Vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos com o centro. Ok. Vou arrastar pra cá. Agora essa face aqui. Essa aqui já encontramos com o incidente. Ok. Ok. Vou desmarcar aqui. Agora esse plano. Esse aqui eu vou colocar paralelo. Ok. Fechar. Vou ocultar. Agora eu vou selecionar aqui. Posicionar. Esse furo. Essa face. Já colocamos. Concentro. Agora essa face. Essa aqui. Coincidente. Ok. Vou desmarcar aqui. Vou selecionar. Esse plano. E pode ser esse aqui. E vou colocar paralelo. Ok. Vou fechar. E vou ocultar. Então orientação de vista. Isométrica. Botão direito. Recolher. Podem salvar nossa montagem aqui. Ah pessoal. Salvem ela. Na área de trabalho. Nessa pasta. Ela vai ser a 001. Então vou selecionar 002. Só para pegar o código dela. E vou colocar aqui 001. E a 003 aqui. Eu vou arrastar ela para cá. Com o botão esquerdo. Mover abaixo da 003. Mover ela abaixo ali. Deixar elas juntas ali. Então. Está tomando forma aqui. O nosso projeto. Certo. Agora. O que eu vou fazer. Eu vou. Para padronizar aqui pessoal. Deixa eu só ver uma coisa. Deixa eu ver se essa peça aqui. Tem com diâmetro de 70. Deixa eu ver. Essa aqui. É a mesma dessa aqui. Não. A gente criou uma outra peça. Porque eu achei. Que a gente ia utilizar outra peça. Mas o que eu estou achando. Que vai dar para a gente fazer aqui. A gente vai poder utilizar. A mesma peça. Em todas as partes. Do nosso projeto aqui. Entenderam? Então acho que a gente vai poder fazer isso aí. Eu estou pensando aqui. Como é que eu vou fazer. Essa parte aqui do projeto a princípio. Eu estou pensando em fazer uma rosca na ponta aqui. E aí eu aperto uma chapa aqui contra cá. Ou contra aqui. Estou pensando em fazer dessa forma aí. Acho que a gente até podia modificar essa peça aqui. Para trabalhar nisso aqui já. Nessa solução aqui. Para ficar um negócio bem empurrada. E bem legal aqui. Eu vou abrir essa peça aqui pessoal. Olha só. Vem aqui na revolução. Editar esboço. E vamos ocultar aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui. Linha. E vou dar. Um clique aqui. Um aqui. Outro aqui. E vou pressionar ESC. Dimensão inteligente. Daqui até aqui. Eu vou pôr por enquanto. 25. Depois eu mudo. Daqui até aqui. Eu vou pôr 10. E aí eu venho aqui. Em aparar entidades. Aparar até o mais próximo. Vou selecionar aqui. Aqui. E aqui. Essa aqui. Vou pressionar ESC. Agora essa aqui eu seleciono e deleto. Esse ponto. Seleciono ele e deleto. E aqui eu arrisco até. Eu arrasto até ali. E aí eu venho aqui. Na verdade. Eu vou colocar 16 aqui. Vou colocar 8 aqui. Para colocar um parafuso M16. Vocês já vão entender o que eu estou fazendo aqui. E aí eu venho aqui. Em esboçar chanfro. Vou colocar aqui um chanfro. De 2 milímetros. 2 por 45. Aqui. Ok. Vou dar ok. E vou salvar. Agora orientação de vista. Isométrica. Agora olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma rosca aqui. Eu vou vir aqui. Inserir. Como é um projeto pequeno. Eu vou fazer essa rosca visualmente aqui. Mas se fosse um projeto maior. Se tivesse muitas peças. Pessoal. Eu ia só. Colocar uma representação de rosca aqui. Mas como é um projeto pequeno. A gente pode fazer a rosca ali. Então eu vou vir aqui. Inserir. Recursos. Rosca. E o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui. Vou selecionar essa aresta aqui. Deslocamento. Eu vou colocar 10 milímetros. Aqui. 10. E eu vou inverter o deslocamento. Para cá. O deslocamento. E aí. O tipo de rosca. Eu vou colocar. Métric. Aqui. E eu vou pôr aqui. M16. M16 por 2. E aí. Eu venho aqui. E inverto ela. Quer dizer. Não é inverto. Eu venho aqui. O deslocamento está aqui. No cego aqui. Eu vou aumentar o comprimento dela. Colocar 30. E vou dar ok. Olha só. Agora. Eu vou só ver aqui. Qual é a distância que tem daqui até aqui. Tem 25. Então como eu deixei 10 deslocamento. Eu vou colocar. Botão direito. Editar recurso. Eu vou colocar aqui. 35. Ok. Na verdade. Ela entrou um pouco ali. Botão direito. Já vou explicar para vocês tudo aqui. Colocar 33 aqui. Não. Colocar 30. E aí. Eu vou ver o quanto falta aqui. Daqui. Até aqui. Tem. 1.25. Então. Botão direito aqui. Editar recurso. 31,25. Pronto. Certinho ali. Olha só uma coisa. Que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente faz aqui. Uma. Uma rosca. No Solidworks. Sempre pessoal. Que vocês forem fazer uma rosca aqui. Coloquem aqui. Esse deslocamento. De 10 milímetros. Porque daí a rosca. Ela começa a cortar daqui. Se eu tirar o deslocamento. Ela vai começar a cortar daqui. E aí vai ficar um dente ali. Querem ver? Eu vou tirar aqui o deslocamento. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo tirar o deslocamento aqui. Olha só. É isso aqui que eu estou falando. Se você não coloca o deslocamento. Olha como é que fica a rosca aqui. Ela começa a cortar a partir daqui. Exatamente da aresta ali. Por isso que eu falo para vocês. O botão direito. Editar recurso. E coloquem aqui o deslocamento. De 10 milímetros. Que daí ele começa a cortar a partir daqui. Porque na verdade ela vai ser feita dessa forma. Como se fosse um torno mecânico lá. Ela vai ser feita dessa forma. Entenderam? Então salvar. E pronto. Está aqui. Só que é aquilo que eu falo. Façam rosca aqui no Solidworks. Só se o projeto de vocês for um projeto pequeno. Porque rosca aqui é uma coisa que pesa muito. Porque ela tem muita aresta. Então aqui como é um projeto pequeno. Não vai ter problema. Mas se fosse um projeto grande. E venho aqui em inserir. Aí ficaria dessa forma aqui. Eu vou salvar. Mas eu vou suprimir aqui para mostrar para vocês. Se fosse um projeto grande. Tivesse várias dessas peças aqui. Para não pesar. O que eu ia fazer? Eu ia vir aqui em inserir. Anotações. Representação de rosca. E aí a gente coloca uma representação de rosca. Vou colocar aqui. DIN. Rosca usinadas. E eu vou colocar aqui uma rosca M16. Até o próximo. Vou selecionar aqui. E vou dar ok. E aí eu venho aqui com o botão direito. Em anotações. Detalhes. Aqui. E ok. Na verdade ele era para mostrar aqui a representação de rosca. Porque ela está aqui. Mas ele fica pessoal. Uma representação de rosca ali. Deixa eu colocar aqui um negócio. Só para ver. Ele era para mostrar ela ali. Mas o meu solidworks está bugado aqui. Às vezes ele não. Ele trabalha quando quer. Se eu colocar aqui M16. Está vendo? Ele cria uma representação. E você vir aqui. Anotações. Detalhes. Representação. Ok. Agora ele mostrou ali. Está vendo? Ele cria só uma representação de rosca. E qual é a vantagem disso aqui? A vantagem disso aqui. É que lá no detalhamento. Ele cria já a simbologia de rosca. E aí é só vocês irem lá. E contar ela. Por isso que é bom essa forma aqui. Tá? Mas como é um projeto pequeno aqui. A gente usa o outro tipo de rosca lá. Então eu posso vir aqui com o botão direito. Excluir. E aí eu venho aqui e cancelo a supressão. Então aqui está. Tá? Então eu vou salvar. E vou fechar. Bom. Essa nossa peça aqui. O ideal era fazer um encaixe aqui. Porque o que acontece? Eu vou colocar ela aqui paralela a essa face. E aí o que acontece? Se eu... Como ela vai ficar paralela ali? Conforme eu boto essa peça aqui. E eu aperto ela aqui. Pode ser que essa peça aqui. Conforme isso aqui vai trabalhando. Ela afrouxe aqui. Ela faça a peça que está aqui girar. E vai afrouxar o parafuso aqui. É claro que eu poderia colocar aqui uma... Uma... Uma cupilha aqui. Fazer um furo aqui. Colocar uma cupilha. Tá? Eu poderia também colocar duas porcas. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente aqui, pessoal. Para o nosso projeto ficar um negócio bem profissional aqui. Eu acho que eu vou fazer um dente nessa peça aqui. Por mais que ele encareça o processo produtivo. Porque é usinagem. Mas eu estou pensando em fazer um dente aqui. Para colocar nessa nossa... Para fazer um dente nessa nossa peça. Fazer um dente nela aqui. Para encaixar a outra peça que vai aqui. Selecione essa face aqui. E venha em esboço. Na verdade, para facilitar. É mais fácil fazer o seguinte. Eu estou pensando no processo para frezar lá. É mais fácil fazer só um corte aqui. É isso aí mesmo. Agora achei aqui o que nós vamos fazer. Venha em converter entidades. Selecione essa aresta aqui. E dê em ok. Aí venha aqui. Pega a ferramenta linha. Vou dar um clique aqui. Outro aqui. Vamos pressionar ESC. Na verdade, nem precisava dessa linha aqui. Pode deletar ela. Vou selecionar aqui. Linha de centro. Vou dar um clique aqui. Um aqui. Vou pressionar ESC. Vou pegar a linha. Vou dar um clique aqui. Outro aqui. Linha novamente. Um clique aqui. Outro aqui. Vou pressionar ESC. Agora vou pressionar contra. Manter contra. Selecionar essa linha. E essa aresta aqui, pessoal. E vou colocar a tangente. Mesma coisa aqui. Você vai pressionar contra. Selecionar essa linha. E essa aresta aqui. Pode ser qualquer uma delas. Colocar a tangente. Ok. Aparar entidades. Aparar está mais próximo. Vou selecionar aqui. E aqui. Deixa eu ver por que essa aqui está assim. Selecionar ela. Vou colocar a vertical. Pronto. Agora deu. Aparar entidades. Selecionar aqui. E aqui. Agora aqui. E aqui. Ok. Tem um recurso. Corte estrudado. Vou colocar aqui. 6,35. Vou dar ok. Porque isso aqui. É muito barato para fazer. Num processo de fresagem. Esse dente aqui. É barato isso aqui, pessoal. Tá? E aí eu vou salvar. E vou fechar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ver quanto tem daqui. Até aqui. Tem o Z. 0,88. Então eu vou pressionar S. Que vou dar dois cliques em cima da nossa peça. O 130. Ó. Dois cliques. Mais 0,88. E vou dar Enter. E vou reconstruir. Pronto. Ficou alinhado ali. Essa aqui com essa. Aí agora. O que que eu faço? Agora a gente vai colocar uma chapa aqui. Com esse diâmetro aqui. Pra dar acabamento. E aqui vai um parafuso. Vocês entenderam o que a gente fez aqui? O porquê desse dente aqui, ó. Esse dentinho que a gente fez aqui. Que é usinado. Lá na frezadora. Isso aqui, pessoal. Serve. Eu vou encaixar a chapa aqui agora. E aí esse parafuso vai apertar essa chapa. E aí quando eu aperto essa chapa. Quando eu aperto ela aqui. Ela não vai girar. Porque isso aqui, ó. Isso aqui. Faz esse movimento de pêndulo. E o meu medo era que conforme isso aqui fosse girando. Essa. Se eu não tivesse esse dente aqui. Essa peça aqui que vai. Uma chapa que vai aqui. Que a gente vai colocar. Ela fosse afrouxando o parafuso aqui. Entenderam? Então é esse receio que eu tinha. Então. O que que a gente faz? A gente faz um dente aqui. Coloca uma chapa aqui. E aperta. Só que esse ressalto aqui. Ele tem que ser um pouquinho maior. Ele não pode ter. Vou botar uma chapa. De 6.35. Mas ele tem que ter. Menos que 6.35. Para o parafuso apertar ele. Então eu vou tirar aqui dele. Eu vou tirar. Dois cliques aqui. E vou deixar ele. Com. Eu vou deixar dois milímetros de aperto. Então eu vou colocar 4.35. E vou reconstruir. Agora o que que eu faço? A chapa vem aqui. E a gente aperta ela aqui. Só que aqui. Eu tenho que agora tirar esses dois milímetros aqui. Daqui até aqui. Eu tiro esses dois milímetros. Então. Dois cliques aqui. 130.38. Dois cliques. Aliás. Eu venho aqui. Dois cliques na nossa peça. Dois cliques aqui nessa cota. Menos dois. E vou dar enter. Reconstruir. E pronto. Aí agora sim. Eu sei que parece confuso. Mas vão acompanhando aí. Que vocês vão entender bem aqui. O que a gente está fazendo. A gente tem que fazer uma peça nova aqui. Né? Então ó. O diâmetro dela vai ser 68. Esse diâmetro aqui. Vai ter 25. Mas eu vou fazer ela um pouco menor. Então ó. Dois cliques. Novo. Dois cliques em peça. Orientação de vista. Isométrica. Pegar o plano frontal. E esboço. Vou vir aqui. Pegar a ferramenta círculo. Vou vir aqui. Esqueci qual era o diâmetro lá. Vamos ver aqui ó. Bom. Vou fazer com esse diâmetro aqui né. 70. E essa chapa aqui. É uma chapa que é cortada ó. 70. Pegar a círculo. Pressionar ESC. Linha. Clique aqui. Aqui eu pressiono ESC. Linha novamente. Ah. O diâmetro aqui eu posso pôr com 26. Deixar 1 milímetro de foco. E agora eu pego aqui ó. Linha. Clique aqui. Uma aqui. É ESC. Agora linha novamente. Clique aqui. Outro aqui eu pressiono ESC. Eu vou vir aqui ó. Linha. Linha de centro. Um clique aqui. Outro aqui eu pressiono ESC. Agora eu pressiono CTRL. Manter constante. Selecionar aqui. Aqui. E aqui. E vou colocar simétrico ó. Ok. Apararam entidades. Apararam até mais próximo. Clique aqui. 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 E aqui. 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 Aqui ó. Bom. Vamos ver aqui ó. Qual é a distância daqui até aqui. Vai ser 16. Porque ela tá tangenciando ali ó. 16. Então eu vou colocar 16,5 aqui ó. Deixar uma folga. 16,5. Essa peça vai ser cortada no laser. E vou pressionar ESC. Agora eu vou pressionar CTRL. Manter contra. Selecionar aqui. Aqui. E aqui. E vou colocar simétrico. E essa aqui eu posso arrastar pra cá. Aqui também. Ó. E agora a gente vem aqui ó. Chapa metálica. Flange base aba. É uma chapa de 1 quarto de polegada. 6,35. Vou dar ok. Ok. Botão direito no material. AISI 1020. E eu venho aqui ó. Seleciono essa peça. COPIAR APARÊNCIA. Botão direito aqui. COPIAR APARÊNCIA. Vou pegar o plano superior. E vou exibir ele. Então orientação de vista. Isométrica. E vou salvar. Vou lá na nossa pasta na área de trabalho. A gente tem a peça 25 que é útil. Eu vou selecionar ela. E vou pôr aqui 026. Vou salvar e vou fechá-la. Orientação de vista. Isométrica. A hora que eu faço. Montagem. Inserir componentes. Peça. E vou pegar 026. E abrir ó. E vou largá-la aqui ó. Posicionar. Vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos concêntrica ó. E vou arrastar pra cá ó. Agora. Essa face. E essa aqui. Já encontramos coincidente. Ok. E agora eu desmarco aqui. Ó. Vou selecionar. Só girei ela um pouquinho. Selecionar esse plano. Esse aqui. Vou colocar paralela. Ok. E vou fechar. E vou ocultar. Lembram dos dois milímetros que eu deixei lá ó. Os dois milímetros pessoal. Vou só colocar aqui assim. Pra vocês enxergar. Ele é essa distância aqui ó. Daqui até aqui. Por que que tem ela? Pra porca dar aperto ó. Pra quando eu colocar a porca aqui. Ela dar aperto lá ó. Entenderam? Só que aqui visualmente olhando parece com muita folga. Eu vou abrir essa peça. Vou vir aqui ó. Editar esboço. E esses 26 aqui. Eu vou colocar 25,5. Isso aqui vai ser cortado no laser né. Então a qualidade ela é muito melhor. Salvar ó. Fechar ali ó. Entenderam? E agora vai a porca aqui ó. E daí aperta. E conforme isso aqui gira. Não vai sair essa peça aqui ó. Então uma solução simples aqui. Pro nosso problema. E fica extremamente profissional aqui ó. E um negócio robusto né. A gente sempre tem que pensar pessoal. Em fazer uma coisa robusta. Que a gente olha assim. E seja uma coisa firme assim né. Então olha só. Que passa segurança né. Eu quero dizer pra vocês. Pronto ó. Olha que legal ficou aqui ó. Então na próxima aula. A gente vai continuar essa aula aqui. Mas na próxima aula a gente. Eu vou disponibilizar pra vocês. Ou a gente baixa na internet aqui de um site. Os arquivos aqui. As arruelas. Arruela e parafuso. Até a gente pode vir aqui na internet ó. Tem um site muito bom que eu gosto. Que é o www.mcmaster. Ó. Mcmaster. E entrem nele aqui pessoal. Ou só digitem aí no Google ó. Mcmaster. Ó. E aqui está. Esse site aqui ó. E aí vamos vir aqui. Onde é que tem aqui ó. Washers. Que são arruelas. Aqui ó. Selecione aqui. Aqui. Vamos pegar essa aqui. Essas generais. Essas normais aqui. E eu vou pegar. Deixa eu ver se tem aqui como colocar em milímetro. É que aqui elas estão tudo em. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar em milímetro. Aqui ó. Dinho ó. Selecionem Dinho ó. Aqui. E aí vocês veem aqui ó. Vamos pegar M16 ó. M16 ó. M16 ó. Selecionem ela aqui. E venham em aqui ó. Coloquem aqui. Podem colocar Step ó. Download. Área de trabalho. Salvar. E está ali ó. Fiz o download dela. Aí eu venho aqui no Solidworks. Venho em abrir. Coloco todos os arquivos na área de trabalho. E vou abrir ela. Aqui está ó. Deixa eu só ver as dimensões dela aqui. Eu não sei se essa aqui. Deixa eu só fazer um teste aqui pra ver as dimensões dela. Ele está em polegado aqui ó. Vou vir aqui em opções. Propriedades do documento. Unidades. Vou colocar milímetro. Perfeito. Aí deixa eu ver aqui qual é o diâmetro que ela tem. 8.5. É, está certo. Ela tem 17. E aqui está com 28. Está certo. Está certo. Bom. Fazendo download dessa aqui pessoal. Vocês veem aqui ó. Em arquivo. Como ela está em Step. Vem aqui em arquivo. Salvar como. Salvem ela como para Solid. Lá na área de trabalho. E vamos salvar. Podem fechar aqui. Bom. Essa aqui. Eu acho que essa aqui é para Solid. Vem aqui no Solidworks. Em abrir. Vamos selecionar aqui ó. Para Solid. Dois cliques. Abram ela. E aqui está ela. Agora vocês podem salvar como peça. Salvar. Como peça. Lá na nossa pasta. Dentro da componente. E aí vocês vão botar o nome dela assim ó. Arruela. Arruela. Liza. DIN 125. Traço. 17. Que é essa a norma. Para arruela lisa tá. É DIN 125 A17. Quer dizer que o diâmetro interno dela tem 17. E é para parafuso M16. Arruela lisa. DIN 125 A17. Podem salvá-la aqui ó. Pronto. E aí vocês veem aqui. Podem fechar. Vem aqui no nosso projeto. Agora montagem. Inserir componentes. Peça. E coloquem ela ó. Dois cliques. Vamos colocá-la aqui ó. Na verdade aqui podia ter uma outra. Uma outra chapa que a gente podia fazer. Porque vai ficar aparecendo ali o. O furo ali ó. Antes disso pessoal. Abra essa arruela. E vamos colocar material nela. Podem colocar 1020. Claro. Geralmente essas arruelas não são de 1020. Mas só para a gente colocar aqui o material pode ser o 1020 mesmo. Pegar o plano frontal e exibir. Na verdade é plano frontal não. Eu vou pegar o plano superior ó. Exibir. Aqui ó. Vou utilizar ele para posicionar. Vou salvar. E vou fechar. E vamos ir em posicionar. Selecionar essa face. O furo ali né. E agora eu vou dar um zoom aqui. Pegar essa face do parafuso ó. Ele já encontrou a relação de concentrico ó. Ok. Vou arrastar para cá. Agora essa face. Essa aqui. Ok. Não, não. Ele tapou ali ó. A arruela tapou. Não precisa não. Colocar nada ali ó. Vou cancelar aqui ó. Vou girar ela. Agora eu pego o plano dela ali. Esse plano. Aliás. Deixa eu pegar. Fechem aqui. Peguem aqui ó. Posicionar o plano dela. E o plano dessa peça aqui ó. Paralelo. Ok. E vou fechar. E vou ocultar. Pronto ó. E agora o que a gente pode fazer? A gente pode pegar. O. A porca. Então vamos lá. Nosso site novo. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Ou cliquem aqui ó. Daí ele volta automático ó. E vamos em nuts. Que são porcas. Deixa eu ver se eu acho aqui ó. A auto travante. A auto travante. Acho que é essa aqui ó. Peguem ela aqui. Eu vou pegar aqui. Deixa eu ver se tem a norma aqui no canto ó. Pega aqui ó. Metric. Vamos pegar essa aqui ó. Aqui ó. DIN. Seleciona em DIN. E pode ser essa aqui ó. E vamos pegar a M16 ó. Step. Download. Antes disso pessoal. Só fechem aqui ó. E deletem aqui esse item e esse aqui ó. Só pra não dar confusão tá. E agora sim. Vem aqui. Download ó. Na área de trabalho. Salvar. E agora vem aqui. Abrir na área de trabalho. Todos os arquivos. E abram aqui a porca ó. Olha aqui ó. Perfeito ó. Qual é bem uma porca. A DIN 985. Ela é uma porca. Alto travante pessoal. Ela tem um anel de nylon aqui. Que crava no parafuso. E ela não sai tá. E aí no caso dela. Não precisa usar a roela de pressão. Então vamos salvar aqui ó. Eu vou vir aqui em arquivo. Salvar como. Para sólid na área de trabalho. Fechar. Não vou salvar. Abrir na área de trabalho. Vou colocar para sólid ó. E vou abrir ela. Pronto. Agora eu salvo ela aqui ó. Como peça. Peça ó. Lá na nossa pasta. Componentes. E eu vou colocar aqui ó. Porca. Sextavada. Alto travante. DIN 985. Essa é a norma dela. M16. Pronto. Salvei ela. Vou fechar. Agora eu venho aqui ó. Posso ir na área de trabalho. Excluir essas duas aqui. Que a gente usou como referência lá. E eu venho aqui ó. Inserir componentes. Peça. E a lista é ela. Porca sextavada. Alto travante. DIN 985. M16. Vou largá-la aqui ó. Antes disso eu posso abrir ela. Eu vou só colocar aqui um material nela. Só para 1.020 pode ser. Embora ela não seja com 1.020. Mas é só para. Só para contabilizar aqui a massa dela. Tá. E aí eu vou clicar com o botão direito. Vou girar. Posicionar. Vou selecionar essa. Essa aqui ó. Aqui dentro. E agora eu seleciono aqui também essa face ó. Ele já encontrou. Olha. Encontrou tangente ó. Então eu vou fechar aqui. Deixa eu ver se eu acho uma outra face aqui ó. Posicionar. Peguem essa aresta aqui ó. Vamos ver se ele vai pegar concêntrico. Selecionar essa face aqui ó. Pegou concêntrico ó. Ok. Agora eu vou arrastar para cá. Vou selecionar essa face. E essa aqui já encontramos com esse dente. E agora eu vou exibir aqui ó. Vou girar ela um pouquinho. Pera aí. Vou girar ela. Vou vir em posicionar. Vou selecionar essa face. E esse plano aqui pode ser ó. E eu vou colocar perpendicular. Ok. Vou fechar e vou ocultar. Aqui eu posso até aumentar aqui um pouquinho. Eu vou abrir essa peça. Vou dar dois cliques aqui. E vou aumentar para 30 ó. 30. E vou reconstruir. Então agora aqui ó. Arrosca. Botão direito. Editar recurso. Eu aumento ela também. Mais 5 milímetros. Então aqui eu coloco mais 5 ó. Vou dar enter. 36.25. Salvar. E essa peça. O tamanho total dela. Eu tenho que aumentar mais 5. Porque eu tirei do tamanho dela. Entenderam? Então eu tenho que aumentar mais 5. Então dois cliques. Essa cota aqui ó. Dois cliques. Mais 5. Reconstruir. Salvar. E vou fechar. E pronto ó. Tá ali ó. Tá? Depois a gente vai uma proteção para colocar aqui. Para a pessoa não vir aqui. Esbarrar. Mas mais para frente a gente vê isso aí. Então eu vou clicar aqui ó. Vou selecionar aqui. E vou cortar. Para ver se deu tudo certo. Ok. E vou ocultar aqui ó. Olha ali ó. Perfeito ó. Bom. A gente tem que verificar se deu certo aqui ó. Na verdade aqueles mais 5 pessoal. Acho que não precisava ter tirado. Eu vou dar dois cliques aqui ó. Em cima dela. Dois cliques aqui. Menos 5. Deixa eu reconstruir. É não. Mas tem que ir mais 5 sim ó. Dois cliques aqui. Dois cliques aqui. Mais 5. E vou reconstruir. Deixa eu abrir. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu fechar aqui ó. Deixa eu ocultar essa beça. Não. Deu certinho ali ó. Tá certinho o nosso projeto. Casou tudo certo ali. Tá certo. Tá? Então olha que legal pessoal. E o tempo vai né. A gente ficou uma hora aqui. Só ajustando isso aqui. Mas tudo é aprendizado aí pra vocês né. Então pessoal. A gente tá chegando a uma hora. Então na próxima aula. A gente retorna aqui no nosso projeto. Pra ajustar todo ele aqui. Tá? Então nossas aulas tem uma hora. Então podem salvar aqui. Nossa montanha 001. Na próxima aula. A gente retorna. Se vocês quiserem fazer todo esse processo que eu fiz aqui. Do outro lado. Podem fazer. Colocar as peças aqui. O parafuso. Porca. A ruela. Fazer todo o processo aqui. A chapa ali. Tá bom? E até essa peça aqui. Nem precisava ter tanto de distância aqui ó. Deixa eu ver quanto ficou aqui. Ficou com 7.3 ó. Dava até pra tirar 2.3 aqui. Mas na próxima aula. Daí a gente ajusta isso aí. Tá? Salvem aí. Então pessoal. Último recado. Pra quem ainda não se inscreveu aqui no canal. Vem aqui embaixo desse vídeo. Clique no botão inscrever-se. E ative o sininho. Pra você estar recebendo as notificações. Das próximas aulas que eu for postar. Além de se inscrever no canal. Pessoal. Ativar o sininho. Deixem o like de vocês. Isso é muito importante. E compartilhem os vídeos aqui com colegas de faculdade de vocês. Colegas de curso técnico. Ou só quem queira aprender Solidworks. E projeto mecânico por hobby mesmo. Então compartilhem com os amigos de vocês. Tá bom? Tem também meu Instagram e meu Facebook. Aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link pra acessar as suas redes. É só vocês virem aqui embaixo. Me seguir e me curtir. E tem também meu site. Se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho. É só entrar lá. Tá bem pessoal? Então tá. Um forte abraço. E até a próxima aula.